Música Ei, não importa o problema, ei, não importa a situação difícil, não, não importa Sabe o que importa pra você? É o Deus, é o Deus, é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo faz Stopi, credits, stopi, credits, levante a mão pro céu, deputado em moda céu, agora amei Música Eu sou o Ofra, deixa Deus trabalhando, deixa o bote, vai, 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 vai PEDER어� descendants do Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL